Olá, bom dia! Você que acompanha o programa Orgulho de Selusa, mais uma vez é muito bom estar com você aqui nesse domingão de manhã para acompanhar tudo o que acontece dentro da comunidade portuguesa. Então, é muito bom tê-los aqui junto com a gente, nos prestigiar com a sua audiência, você que está sempre nos acompanhando aí no Facebook, na nossa página do Spot Show, você que está sempre se inscrevendo, convidando os amigos para acompanhar o programa. Então, é muito bom tê-los aqui junto com a gente, nos prestigiando nesse domingão de manhã, aí com o programa da comunidade portuguesa, o programa Orgulho de Selusa. Então, para você, meu, muito obrigado, é muito bom tê-los aqui, vamos junto, né? Vamos junto acompanhar tudo o que acontece, lembrando que em março, as festas dentro da comunidade voltam em massa, né? As festas dentro da comunidade em março, voltam com tudo e eu falo tudo isso para você daqui a pouco, depois do nosso apoio cultural. Não sai daí, voltamos já! Mira Serra Parque Hotel. Um hotel novinho, pensado nos mínimos detalhes para lhe surpreender. Muitas opções de lazer para todas as idades. Uma estrutura completa para receber grupos e particulares. Belezas internas e externas a qualquer hora do dia. Uma programação de recreação e lazer alegre e com muito calor humano. Aqui, você desperta renovado, com a sensação de que tem muito a descobrir. Parque aquático com quatro piscinas externas, toboágua, fontes e cascatas. Complexo esportivo, com duas quadras de tênis, uma quadra poliesportiva e um campus society. E conforto para você passar os seus melhores dias. Com o melhor da hospitalidade e gastronomia mineira. Seja bem-vindo ao Mira Serra Parque Hotel, em Passa 4, Minas Gerais. Abasteça o seu carro no AutoPosto Ricard. Nubrificação, lavagem completa com pessoas especializadas. Anote o endereço, rua Silvino Camargo, número trinta e um, no centro de Arujá. Eu disse, AutoPosto Ricard. A Esfirra Imigrantes oferece o melhor da culinária árabe, com uma deliciosa variedade de esfirras e pratos típicos. Além de estar entre as melhores esfirras de São Paulo. A Esfirra Imigrantes conta com um ambiente agradável, para você saborear as delícias da cozinha árabe a qualquer momento. Seja um lanche, happy hour ou refeição especial. Temos estacionamento próprio. Esfirra Imigrantes. Avenida Doutor Ricardo Jaffé, três mil trezentos e trinta e dois. Lusitana Joias. Há mais de quarenta anos no mercado, trazendo sempre ótimo atendimento, qualidade em anéis de ouro e em formatos diferenciados para todas as ocasiões. Você encontra aqui na Lusitana, relógio, pulseiras e muito mais. Informações pelo WhatsApp 11 95417 8808 ou 2967 1710. E-mail ourives.lusitana.com.br Rua Araritaguaba, 1167 Vila Maria, São Paulo, Brasil. Lusitana Joias. Opa, de volta, de volta aí com o programa da Comunidade Portuguesa. Mais uma vez, quero agradecer aos nossos colaboradores, né? Estar sempre junto com a gente, nos prestigiando, colaborando. E mais importante, né? Você também que sempre colabora, sempre está junto com a gente, sempre divulga o programa. A gente chega nas festas aí, é muito bom revê-lo, né? Porque aqui eu não posso ver todo mundo. Vocês estão me vendo através da sua telinha, da sua televisão, mas eu não estou te vendo. Mas todas as festas que eu vou, eu vou na mesa de cada um, gravo, tiro foto e mostro aqui no programa da Comunidade Portuguesa. Tá certo? Bom, gente, vamos lá para a Tereza Morgato, porque lá tem o almoço das terças-feiras, né? Sempre estou lá nas terças-feiras, gravando, mostrando o rostinho de cada um, que comparece lá no almoço das terças, na Tereza Morgato. Acompanhe junto com a gente. Tiro, Liro, Lira É tudo muito giro, Tiro, Liro, Lira, igual eu nunca vi, Tiro, Liro, Lira, é feito para dançar, Tiro, Liro, Lira, então vamos cantar. Todo domingo se vai à festa, e a alegria vai ser meu par, não importa que dança é esta, o que eu quero é poder dançar. Bom, eu chego na brincadeira, vem alguém e me dá a mão, e lá vou eu a noite inteira, cantando esta canção. Tiro, Liro, Lira É tudo muito giro, Tiro, Liro, Lira, igual eu nunca vi, Tiro, Liro, Lira, é feito para dançar, Tiro, Liro, Lira, então vamos cantar. Tiro, Liro, Lira É tudo muito giro, Tiro, Liro, Lira, igual eu nunca vi, Tiro, Liro, Lira, é feito para dançar, Tiro, Liro, Lira, então vamos cantar. Então vamos cantar, que alegria a noite inteira, anda o povo ainda a dançar. No calor desta brincadeira, vem que eu quero te ensinar. Ergue as tuas mãos para cima, e dê mais dois passos para o lado. Na dança do tiruliru, não pode a ficar parado. Tiro, liruliru, é tudo muito giro, tiro, liruliru, igual eu nunca vi. Tiro, liruliru, é feito para dançar, tiro, lirulá, então vamos cantar. Tiro, liruliru, é tudo muito giro, tiro, liruliru, igual eu nunca vi. Tiro, liruliru, é feito para dançar, tiro, lirulá, então vamos cantar. Quem ainda está de fora, e não tem vontade de entrar, vem que a dança começa agora, não tem hora de acabar. E pra ser feliz tem a praça, porque o tempo não vai parar. E a vida é mais que uma festa, não vale a pena chorar. Tiro, liruliru, é tudo muito giro, tiro, liruliru, igual eu nunca vi. Tiro, liruliru, é feito para dançar, tiro, lirulá, então vamos cantar. Tiro, liruliru, é tudo muito giro, tiro, liruliru, igual eu nunca vi. Tiro, liruliru, é feito para dançar, tiro, lirulá, então vamos cantar. Música Tá aí o tradicional almoço das terças na Tereza Morgato Lembrando aí que tem o almoço das quinta-feiras na Casa de Portugal Tem muita coisa boa, jantar das quintas no Lusitano, você vai ver daqui a pouco Então sempre tem uma casa e uma festa da Comunidade Portuguesa E você vai acompanhando aqui no programa da Comunidade Portuguesa O programa Orgulho de Selusa, tá certo? Saímos da Tereza, agora vamos no jantar das quinta-feiras no Esporte Clube Lusitano Acompanhe junto com a gente Música Acompanhe junto com a gente 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 que eu vou mostrar a minha vida, que eu vou falar sobre ela. Que eu já estará bem, que eu já estará 20 minis. E eu vou passar, que eu vou apresentar. O meu pai, eu vou ficar sentindo. Amém. 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 Porque a Maria Tereza Mota, avó, e seu Antônio, avó, completaram 52 anos de casado 52 anos de casado, amigo, 52 anos é muito tempo Olha, deve ter acontecido muita coisa na vida desses dois E hoje a gente vai ver o almoço que teve na Tereza e seu Antônio me convidou Aproveitei, né, que eu fui convidado pra ir no almoço lá de 52 anos de casado Da dona Maria Tereza e seu Antônio e tirei umas fotos Também gravei algumas imagens e trouxe pra você aqui no programa da Comunidade Portuguesa Acompanhe junto com a gente Voltava à casa quando vi que havia luz num velho bar Não hesitei, fazia frio e neguei Estando tão longe da minha terra Tive a sensação De ter entrado numa taberna De braga ou mança E um homem velho Se acercou e assim falou Vamos brindar Vamos brindar Com o vinho verde que é do meu Portugal E o vinho verde me fará recordar Aldeia branca que deixei Atrás do mar Vamos brindar Vamos brindar Vamos brindar Com o verde vinho Para que eu possa cantar Canções de vinho que me fazem sonhar Com o momento de voltar Ao lar Falou-me então daquele dia triste O velho Luiz Em que deixara tudo o quanto existe Para ser feliz A noiva, a mãe, a casa, o pai e o cantor Pensando agora Pensando agora naquela cena Que na estrangea vi Recordo a mágoa, recordo a pena Que com ele vivi Bom português Regressa breve e vem de vez Vamos brindar Vamos brindar Com o vinho verde que é do meu Portugal E o vinho verde me fará recordar Aldeia branca que deixei Atrás do mar Vamos brindar Vamos brindar Com o verde vinho Para que eu possa cantar Canções de vinho que me fazem sonhar Com o vinho verde que é do meu Portugal Vamos brindar Vamos brindar Com o verde vinho que é do meu Portugal E o vinho verde me fará recordar Aldeia branca que deixei Atrás do mar Vamos brindar Com o verde vinho Para que eu possa cantar Canções de vinho que me fazem sonhar Com o momento de voltar Aldeia branca que é do meu Portugal Bom gente, tá aí Estive lá, gravei algumas imagens E trouxe aqui para você Do almoço De 52 anos de seu Antônio, avó E dona Maria Tereza Mota, avó Completaram 52 anos Que Deus proteja vocês dois Que possam completar muitos e muitos anos de casado A gente sabe que teve uma vida com altos e baixos Toda família tem Mas 52 anos de casado Olha, é uma vida É uma meia vida É uma vida São 52 anos de casado Gente, é uma vida Então que Deus proteja vocês Que vocês continuem comemorando Esse almoço Com mais tempo de casamento Que Deus nos proteja E muito obrigado Senhor Antônio Que tem me convidado Aí cheguei lá Senhor Antônio falou Miradinha, você não veio trabalhar Eu falei, eu sei Mas não custa nada O preço é o mesmo Tirar umas fotos Registrar esse momento De 52 anos de casado Registrar esse momento Um almoço Deve ter tido outras comemorações Mas essa foi uma delas Na Tereza Morgat Falei, Senhor Antônio Não custa nada O preço é o mesmo Então vamos tirar umas fotos E vamos mostrar Aqui porque com 52 anos de casado Hoje em dia A vida de hoje O mundo de hoje Não dá mais essa possibilidade De alguém chegar com 50 anos de casado No máximo os casamentos duram aí 3, 4, 5 No máximo 10 anos A maioria 90% Então 52 anos de casado Realmente é uma vida É uma vida para os dois São duas vidas Vividas juntas ao mesmo tempo De Senhor Antônio e Dona Maria Que Deus proteja vocês E queremos estar sempre juntos Comemorando mais um ano de casamento Tá certo, Senhor Antônio? Muito obrigado pelo convite Muito obrigado a Tereza Morgat O Toninho Obrigado a Dona Tereza Obrigado a Dona Maria Tereza também Mota da avó Que é esposa do Senhor Antônio E obrigado a todos vocês Filhos que estiverem por lá Neto que estiverem por lá também Muito obrigado a todos vocês E é muito bom Conto sempre com vocês Aqui no programa Da Comunidade Portuguesa Tá certo? Bom gente Vamos ao nosso apoio cultural Voltamos daqui a pouquinho Você não vai sair hein Voltamos já Nova Charmosa Casa de Pães Fica no bairro dos Perdizes Há 23 anos Tradição é tradição Totalmente reformada Tem um brichou maravilhoso Um café da manhã fantástico A noite tradicionalíssima Sopa e pizza pra você Fica fácil Rua Doutor Homem de Nelo Número 626 na esquina Da Ministro de Godóia No telefone da Nova Charmosa Casa de Pães 3673 6571 A Rifana Fundada em 1978 Nosso objetivo desde então Sempre foi oferecer Não só produtos de qualidade Mas também profissionais qualificados E atendimento personalizado Agregando valores pessoais A nossa marca Conheça toda a nossa linha de produtos Conservas, azeites, molhos, pimentas Condimentos, condimentos naturais Doces, aromas e farináceos Molhos para saladas Caldos e temperos em pasta Sachê Molhos de tomate Endereço Rua Tinesiro e Cibace 2337 Colônia Zona Leste São Paulo Telefone 11 2732 8000 A Rifana Industrial Importadora e Exportadora de Alimentos Limitada Bom dia Eu sou a Ana Paula Anumatur E hoje eu quero contar para vocês Que na Anumatur Além de organizar as viagens para Portugal Nós também fazemos as sugestões E organizamos viagens para outros destinos Inclusive se você costume para Portugal E ficar dois ou três meses A gente tem muitas sugestões de roteiros pela Europa Onde você pode fazer um passeio de uma semana De 10, 15 dias Como por exemplo Marrocos Que é um destino que sempre faz muito sucesso por aqui A Ilha da Madeira Ilha dos Açores Que tem belezas naturais maravilhosas Todos voltam encantados Tem muitas opções no verão europeu De cruzeiros marítimos pela Europa Então tem muita opção bacana Que a gente está aqui disponível Para poder passar para vocês Lembrando que também temos a corretora de câmbio Onde você pode ir comprando aos pouquinhos Se organizando para comprar sua moeda estrangeira Ou então se precisar também de fazer Transferências para sua conta no exterior Tá bom? Conte com a Numatur Estamos aqui à disposição para atender todos vocês Obrigada e um bom domingo Tradição é tradição De pai para filho Há 35 anos Anote o telefone 3463-6466 Falando do novo rumo Comércio de produtos alimentícios São produtos vindos Dos mais renomados frigoríficos De norte a sul do Brasil Empresa tradicional No ramo de transporte Distribuição de carnes Com sede e frota própria Há 35 anos O mesmo endereço Proprietários passando de pai para filho Para nós, confiança é tudo na hora de cuidar das pessoas que amamos E quando o assunto são os produtos que vão à nossa mesa Isso é levado ainda mais a sério Depois de todo o manejo no campo O leite é transportado para os nossos laticínios Onde passa por diversas fases de inspeção e verificação Antes de ser processado e embalado Todo o processo é automatizado e controlado minuciosamente O que garante a melhor qualidade em todos os produtos da nossa linha Daqui eles saem diretamente para a sua casa Fresquinhos e deliciosos Como a sua família merece Laticínios GG Qualidade e confiança para você e sua família Hoje o Sampa Pão é considerado a maior entidade do gênero a nível mundial E oferece os seguintes serviços aos seus associados Escola Móvel Levando cursos práticos que ampliam o aprendizado do aluno E aprimoram sua formação técnica A Escola IDPC é hoje um dos melhores centros de pesquisas da área de panificação e confeitaria do Brasil Serviço Técnico Externo Um programa de visita técnica em padaria Indústria de panificação e confeitaria Assessorias Jurídica Civil Criminal Tributária e Trabalhista Sampa Pão Um importante órgão estimulador da geração de negócios E do crescimento do setor da panificação Opa! De volta, de volta aí com o programa da comunidade portuguesa Ó, vamos lá! Março, hein? Março Tem muita festa dentro da comunidade Entre elas, eu vou passar aqui pra você as casas que vai ter e os dias Por quê? Porque você vai já se programando E vai sempre uma festa da comunidade portuguesa Vamos lá! Dia 2 do 3, né? Tem a Arouca São Paulo Clube Sessão Solene do Arouca São Paulo Clube Dia 5, tem o aniversário do Arouca de 44 anos, né? A gente vai estar lá registrando tudo Dia 5 também tem Raiz de Portugal É, o Rancho Focólico, Raiz de Portugal A sua primeira festa do ano, né? Raiz de Portugal Então convida você lá no Associação dos Foveiros São Paulo, né? Vai ter festa e apresentação do Rancho No dia 12 tem Comunidade Gemelinense Aí o Anteirinho convida todo mundo, né? Peça estar maravilhosa lá Aí o Rancho convidado é o Raiz de Portugal Que vai estar lá na Comunidade Gemelinense E no dia 12 tem o Costelão lá no La Ternura Alô, pessoal do La Ternura Muito obrigado, tá sempre me convidando, né? Tamo sempre junto Essa festa, esse Costelão maravilhoso Em pró, né? De uma instituição que é muito importante o La Ternura Então muito obrigado a vocês Tá sempre me convidando, então, o Costelão La Ternura No dia 12 Dia 16, festa beneficente na Casa de Portugal de Campinas Tá certo? Festa beneficente na Casa de Portugal de Campinas Dia 19 do 3 Gente, é festa que não acaba mais, né? Tem lá Arraial na Casa Ilha da Madeira Então tem Arraial na Casa Ilha da Madeira de São Paulo Dia 19 também tem aniversário da Casa de Portugal do Greta BC, né? Dia 19 E no dia 18, que é um sábado Tem a Vindima na Casa de Portugal de São Paulo Essas festas aí da Comunidade Portuguesa agora de Março, né? A gente vai passar mais outras festas que tem aqui no próximo programa Então você já aproveita e vai aí se programando Pra aí uma festa da Comunidade Portuguesa Essas que eu te passei agora aqui Dentro da Comunidade agora em Março, tá certo? E lembrando que no dia 5 de maio estarei em Portugal Lá na festa de Malta, é um tempo curto Vamos dia 3, voltamos dia 9, né? Um tempo curto Mas em Agosto eu vou com um tempo mais Vou aí com duas semanas Também lá em Agosto em Portugal na primeira semana Vamos fazer a festa de Arenti Lá no Porto A festa da Aldeia do Seu Freitas, né? Da Numato Turismo E na sequência eu vou ficar por lá mais alguns dias Pra gravar muitas aldeias E trazer aqui pra você Dentro da Comunidade Portuguesa, tá certo? Bom gente, agora é o seguinte Vamos na Associação dos Povidos de São Paulo Estive lá, gravei Gravei o Paulo Porto, né? O deputado hoje dentro da Comunidade Portuguesa Falamos um pouquinho aqui Gravei os convidados O rostinho de cada um Você vai ver aqui no programa O Rancho Tivemos um problema, né? Com a gravação do Rancho Mas ela tá no YouTube Você pode acompanhar lá Só consegui gravar a saída Deu um problema aí na máquina E quando eu fui Terminado e arrumar tudo certinho Né? Essa tecnologia hoje Deixa a gente um pouco meio Meio perdido Tem hora, né? Já tava na saída do Rancho Mas você vai ver tudo isso Aqui agora No programa da Comunidade Portuguesa Acompanhe junto com a gente Programa O Rancho de Celusa Hoje aqui em frente A Associação dos Proveiros de São Paulo Que hoje tem festa aqui Estamos aqui com o Paulo Porto Deputado Que vai nos contar um pouquinho Falar um pouquinho aqui Da Comunidade Portuguesa Aqui em São Paulo Como é que tá Você que tá aqui Já há alguns dias Tem viagem marcada Já próximo dia 10 Mas vamos falar um pouquinho Aqui no programa O Rancho de Celusa Inclusive estamos ao vivo Um forte abraço pra Portugal Muito obrigado Mirandinha Mais uma vez Cobrindo os eventos Da nossa comunidade É um grande prazer No orgulho de Celusa Estar presente novamente E as nossas associações São Essa é a demonstração Da nossa força Do nosso associativismo E espalhado pelo mundo Todo associativismo Tem o seu valor Tem a sua força A sua garra E aqui em São Paulo E no Brasil Principalmente Mesmo sendo o mesmo idioma Temos essas associações Com força total Na nossa comunidade Lógico que você é filiado A um partido O PSD O que vocês preparam Quais são os nossos objetivos Uma comunidade no Brasil Que se você somar aí Vamos dizer assim A metade da quantidade de pessoas No país próprio Que é Portugal Nós temos aí cerca de 50% Da população De Portugal Equivalente a 50% Fora de Portugal E nós no PS Estamos fazendo agora Um trabalho intenso De reestruturar As nossas subsessões Espalhadas pelo mundo Para que haja Uma participação política Dos nossos cidadãos E que isso daí Possa trazer Benefícios para Portugal E para toda a comunidade portuguesa Como é que você vê as casas Que são muitos Até porque A apresentação dos ranchos 90% hoje São luso-brasileiros Exatamente Os lusos-brasileiros Que fazem a diferença Nas nossas associações E o estímulo A participação política A participação Nos eventos culturais E é isso que faz a diferença Para que as nossas associações Elas permaneçam vivas Seja no Brasil Seja na Venezuela Na África do Sul Em qualquer lugar do mundo Então essa força Do luso-descendente É que traz energia Para as nossas associações Paulo É lógico Que acabou a imigração Hoje Hoje é um bate e volta De vida e ida Em Portugal e Brasil Só que a ida De brasileiro Para Portugal Hoje Ela se apresenta maior Do que a vinda De lá para cá O que vocês pensam É referente a isso? É, no momento Da história Portugal descobriu o Brasil Agora chegou a hora Do Brasil descobrir Portugal E isso tem acontecido Com muita força Com muita participação De iluso-brasileiros Que vão a Portugal Para investir Para morar Para buscar uma qualidade de vida E isso daí Tem sido muito representativo E nós temos lá Na Assembleia da República Feito um trabalho Para que isso seja Facilitado Essa comunicação Seja facilitada Com esses ilusos brasileiros E também Para que prepare As pessoas Que desejam emigrar Para que Tenham toda a informação Necessária Para que não Façam isso De uma forma Assim despreparada Isso é muito importante E esse trabalho Que nós temos feito É muito intenso Inclusive a própria Ordem dos Advogados Portugal tem feito um trabalho Para que desestimule As falsas informações E é muito fácil Porque Portugal Em Portugal Houve até o acordo De livre trânsito Estudar Ter acesso ao regime público De ensino Em Portugal E nós fizemos O objetivo do governo Para o apoio A participação das nossas secções Diretores Presidentes Associações Na Casa Madeira Casa de Portugal Enfim Eu sempre via Que às vezes Tudo era centralizado Na mão dos mais velhos E era um pouco delegado Para os mais novos E hoje eu vejo Que já existe Um movimento De renovação Das diretorias As pessoas Têm convidado As pessoas mais novas Para participar E é esse o caminho Tem que haver A participação Dos mais novos Já integrando eles Nas diretorias Nas decisões Até das associações Com suas opiniões E participação Dentro das nossas Associações Eu acho Que é esse o caminho Participação Para que haja Um preparo Para o futuro Paulo, obrigado Por estar aqui No programa Agosto de Luz A gente agradece Muito a sua participação Aqui Até porque estamos Aqui na festa Associação dos Proveiros De São Paulo Prometi uma entrevista Com o Paulo Mas essa aqui Foi a única forma Que a gente achou Por hoje Obrigado Espero que você Possa ajudar Muito a comunidade Portuguesa Aqui no Brasil E você hoje É uma força maior Muito obrigado Miranda Obrigado a toda Comunidade Luso-Brasileira Esse que é presidente Mas vocês aí E você E sim Dando continuidade A história Estamos aqui Para ajudar a casa O importante Não é o nome Do presidente O importante É a casa Os presidentes Passam E a casa Continua Então os poveiros Hoje tem uma festa Bonita Que é na sala Das candeias Já tivemos Nossa missa Na sala Da candelária Aqui da Vila Maria Que o padre Veio aqui Fazer a missa E agora montamos Um almoço Bocalhau Com os amigos Nossa casa É casa E essencialmente De amigos Pronto Ô Lino Qual a dificuldade Hoje Vocês conversam Muito com os outros Presidentes Das casas Renovar a diretoria Que a gente vê Uma dificuldade Meia grande Hoje Para vocês Dar seguimento A essa história Foi criada Numa época Diferente A nossa época Que não tinha Muita opção Na época Nossa Jovinho A gente Ou ia para casa Com o papai E mamãe Ou não tinha Outra coisa Para fazer Hoje Essa opção Ela foi imensa Dentro de hoje Com o jovem Que está nascendo Por aí É uma grande Verdade Mirandinha A nossa comunidade Está ficando velha Está ficando envelhecida E os jovens Infelizmente Não estão acompanhando Quem sabe Os nossos filhos Não estão vindo Quem sabe Nosso neto Não dão Continuando Dado As nossas tradições E o que você vê O futuro das casas portuguesas Aqui As casas regionais Aqui E São Paulo Que a gente acompanha Mais de perto Mas você conversa Com outras pessoas Que eu sei Do estado Do Brasil inteiro O que eu acho É o seguinte Eu sempre tive Uma opinião Minha E tenho até hoje Eu acho que nós temos Muitas casas regionais A gente devia Mais unificar E se juntar mais Tem domingo Tem 4, 5 almoços Divido todo mundo Então a gente tinha Que se unificar Se unir Para juntar Muitas casas regionais Poderiam ter todas Mas cada domingo Fazer Numa casa Por exemplo Nós temos o Arouca Um clube grande Tem piscinas Tem igrejas Tem tudo Então cada domingo Cada casa Não precisava ter sua sede Para ter sua despesa Podia se unir Toda numa sede só Ou casa de Portugal Que é a casa da Mata Ou a portuguesa do esporte E fazer uma festa Uma vez por mês Uma vez fazia o Jebrelense Uma vez fazia o Arouca Uma vez fazia o Arouca Uma vez fazia o Poveiro E seria mais fácil Para todo mundo administrar Lino, obrigado Está sempre junto com a gente E dispõe do programa Da Comunidade Portuguesa Hoje aqui na Associação Os Poveiros São Paulo Obrigado você Belandinha Você é um grande colaborador Da nossa comunidade E se não fosse você Ninguém Mas divulgada Ninguém sabia O que estava acontecendo Na nossa comunidade Muito obrigado Música 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 Música